Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos gravar um vídeo de Among Us Então, ó, mandei o código de Among Us lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo pra vocês Arroba Breno Mariano, corre lá se você quiser jogar Among Us comigo nas próximas partidas E é o seguinte, se você gosta de vídeo de Among Us aqui no canal e quer ver mais, cada vez mais Então deixa bastante like aí embaixo Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Eu posto vídeo todos os dias E ó, essa semana agora, o mês de dezembro inteiro, tem uma surpresa muito legal que vocês vão gostar bastante, fechou? Então corre no canal, se inscreve se você não for inscrito, pra você não perder nada do que eu posto Não perder essa surpresa também, fechou? Vamos começar esse vídeo sem enrolação nenhuma Bora lá, a galera já tá entrando aqui na sala, eu já chamei todo mundo lá no Instagram Vou só esperar agora a sala encher, né, dar 10 pessoas certinho E quando encher eu volto com vocês Bora lá galera, vamos começar, começando em 5, 4, 3, 2, 1 e... Então já vamos começar sendo impostor Tomara, tomara, tomara Tripulante galera, tá Tripulante não tem problema Vamos lá, a gente consegue Vamos começar aqui Eu já tô com esses dois tracinhos aqui, ó É o roxo, né O roxo ele já foi direto lá pra baixo E ele não veio me seguindo Então já vou começar fazendo aqui minhas tasks Porque é muito importante Vem, isso, pronto Começar fazendo minhas tasks Ó galera, enquanto a gente tiver em alguma partida de amoglas Não vai ter muito corte pra vocês conseguirem ver tudo que tá acontecendo, tá Às vezes se eu ficar meio calado, não repara não Mas é porque às vezes a gente tem que jogar calado Prestando atenção em tudo que tá acontecendo Ó, todo mundo saiu aqui da elétrica O preto entrou aqui junto comigo O roxo já tava aqui E o amarelo também Beleza, eu acho que o roxo e o amarelo não são Porque os dois estavam sozinhos e não fizeram nada um com o outro Curinga mal está aqui comigo Laranja O roxo saiu aqui da sala da elétrica Ai meu Deus, o azul, o ciano tá aqui O ciano sempre parece ser o impostor Vamos descer aqui e entrar Ah, aqui ó É que eu acho que eu não preciso ficar esperando Então, coloquei pra fazer Saí Ai meu Deus, o preto sai, sai, sai Eu acho que o preto também não é não O preto agora poderia ter aproveitado Me eliminado e não me eliminou Então, calma Tem uma task aqui também Vamos fazer essa aqui Eco Corpo do marrom Ó Vamos lá E aí? Nossa, já eliminaram dois Tá, e aí? Eu acho que é o Curinga mal Eu acho que é o laranja Porque sempre que perguntar onde, quem A pessoa já fica suspeita pra mim Então pode ser ou o amarelo Ou o laranja Ou o verde Inclusive Na elétrica Eu não sei Mas o preto não foi Porque o preto tava lá em cima Ah, se bem O preto tava na Mad Bay Ou não Olha a impressão minha Eu tô desconfiado do preto, galera O preto acho que tava na Mad Bay Eu não lembro direito de onde o preto tava saindo Eu vou esquipar Mas eu tô suspeitando do preto Entendeu? Tô suspeitando do preto E do ciano Tô suspeitando do preto e do ciano Porque o ciano Eu sempre suspeito do ciano Tô brincadeira Não tenho Não tenho essa não Mas o preto ele tava saindo da Mad Bay Se eu não me engano, hein? E a Mad Bay Tem um vent Que vai direto pra elétrica E o da elétrica vai direto pra Mad Bay Então assim Nesse tava na elétrica O corpo Eita Arrumar iluminação Quem tá comigo aqui? O roxo tá comigo O roxo não tá fazendo nada O rosa também tá ali O roxo pode não ter feito nada Só porque o rosa tá ali Então Não descarto que seja nem o roxo Nem o rosa Pode ser um dos dois Sim Tem alguém nas câmeras Então se alguém me eliminar A pessoa que tá nas câmeras Vai ver Inclusive o rosa tá aqui, ó E tem alguém nas câmeras Nossa Não era o preto, galera Meu Deus Não era o preto Quem que era? Quem tava com o preto, gente? Verde claro? Calma Nas câmeras achei junto com o roxo Verde claro? Se não for o verde claro É o roxo, então Vou no verde claro Se não for o verde claro Vamos lá, vamos lá Vou no verde claro Vamos ver se é o verde claro Será que é o verde claro? Será que é o verde claro? Ah, tu erra! Verde claro era impostor Então o roxo Provavelmente não é impostor, galera Porque o roxo entregou o verde claro E se o roxo fosse impostor Ele não iria entregar o parceiro dele Certo? Então Roxo pra mim Já está safe Agora tem amarelo Rosa Quem mais que é suspeito aqui? Ciano Ai meu Deus O ciano Eu suspeito de todos os que De todos os menos do roxo Todos Eu suspeito de todos Não tem como não suspeitar Tá Vamos lá O ciano que tá aqui O ciano tá atrapalhando O ciano tava atrapalhando É ciano Tô Tô esperto com você O roxo voltou pra lá Vamos ver se o ciano Acabou com o roxo Vamos entrar aqui O ciano aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O ciano Galera, o ciano tá muito estranho O ciano tá extremamente estranho Rosa também O amarelo tá aqui em cima Fazendo alguma coisa Tá Vamos lá Oxigênio 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 Corre pra fazer oxigênio Vamos ver se já vai ter alguém Fazendo oxigênio de baixo Eu vou lá pro de cima Qualquer coisa O ciano tá fazendo de baixo O ciano fez Ah, o ciano Ah, eu acho que é amarelo então Galera O ciano fez E se eu não me engano Ah não, roxo Se fosse o rosa Não, então Tô entre rosa e amarelo Pra falar a verdade Roxo não é E ciano Eu acho que não é Então Ah, ainda tem o laranja também Ainda tem o laranja Galera, ó Engraçado que o impostor Ele não tá fazendo mais nada O que eu tenho que fazer? Cafeteria, baixar dados Tá Ai meu Deus Eu acho que é o laranja Eu acho que é o laranja Galera Eu acho que é o laranja Galera Meu Deus Eu tô achando demais Que é o laranja Deixa eu baixar os dados aqui Só o laranja não sabe que eu tô aqui Por favor, laranja Por favor Não saiba que eu tô aqui Não saiba que eu tô aqui Beleza Provavelmente eu vou ter que fazer upload também, né Ah Tem que fazer upload Eu acho que é o laranja, galera Pra falar a verdade De verdade Nossa Falar a verdade De verdade Enfim Eu acho muito que é o laranja Tô Acaba, acaba, acaba Eu tenho que ir lá na administração E nas armas ainda E na enfermaria Na verdade eu tenho que ir Nas armas e na enfermaria Vamos lá nas armas? Ajustar a energia desviada Vamos lá nas armas É aqui em cima Beleza E agora a gente tem que ir lá Na Aonde? Ah, lá na enfermaria Ó Inspecionar a amostra Ah, é porque eu tenho que voltar lá Pra acabar as amostras Ó, o ciano tá aqui O ciano eu acho que fez O ciano eu acho que fez Vamos lá pra de cima Não tem ninguém fazendo Eu acho que eliminaram o roxo Eu acho que eliminaram o roxo Porque o roxo sempre Ah não, o roxo tá aqui Ufa Porque o roxo eu sei que não é Então o roxo não pode ser eliminado O roxo tem que ficar vivo Vamos lá Só agora aqui na enfermaria O laranja tá me seguindo É o laranja Ele vai acabar comigo agora Ele vai acabar comigo O laranja tá aqui Sai o laranja O ciano tá aqui também Engraçado O laranja poderia ter Acabado comigo agora E não acabou Fastesque galera Pelo amor de Deus Fastesque Fastesque porque O laranja tá me seguindo Tá me seguindo assim Loucamente O ciano eu venho entrando aqui Eu vou entrar junto Laranja tá me seguindo loucamente Ciano, fica comigo Pelo amor de Deus Pode ser o ciano, né? Não sei Mas calma Amarelo Amarelo É o amarelo É o amarelo É o amarelo Amarelo Ciano e laranja Estavam comigo chegando Pronto É o amarelo É a Duda É o amarelo Se não for o amarelo Pode ir em mim depois Já tô até avisando aqui Boa Duda Ela já até entregou ali Já entregou Tadinha Eu não tinha nem como se defender Amarelo Ganhei Primeira partida Caraca Impostou Ele eliminou na minha frente Na minha frente Na minha frente Vitória Boa time Já vamos começar outra Aqui é sem espera Aqui nós vamos começar outra De uma vez Tomara que eu seja impostor agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Impostou Impostou Por favor Impostou Impostou Então já saiu Tripulante Galera Tripulante Esse jogo ele não gosta De me fazer ser impostor Eu já percebi isso Não gosta É algum tipo de De Sabe Coisa ruim Que tem comigo O jogo Sai fora Tá doido Mas porra Eu queria ser impostor Pelo menos uma vez Nossa Você tá doido Amarelo tá aqui Amarelo já foi Não é possível que vai ser de novo Vamos tirar as folhas Olha a folha entrou sozinha Ali meu Deus Vamos lá Vamos lá Entrou aqui Vamos fazer nossas testes Galera Ó O marrom Tá muito estranho Inclusive Ele vai querer me derrotar Ele vai querer me derrotar Eu tenho certeza Preto tá É o preto É O preto Ele simplesmente Me eliminou E passou Ele jogou bem Porque ali embaixo Nunca fica ninguém Eu tô eliminado Usando Eliminado Pãozinho Pãozinho na verdade Acho que foi Desconectado do jogo Vamos ver aqui O que vai dar Ó Quem Ó o Zico Perguntando quem Foi você Ele jogou bem Infelizmente eu tenho que confessar Que ele jogou bem Eu vou falar nesse Deixa eu mandar um salve pra galera Salve Corina Mau Salve Ícaro Salve Jubileu Salve Duda Salve Ada Salve Calma que eu vou olhar galera Vou mandar salve pra todo mundo Pode ficar tranquilo Salve esses dois tracinhos aqui O marrom né Que eu não sei quem é Mas se você tiver vendo esse vídeo Salve pra você Vamos completar as testes Enquanto a gente é fantasma Que a gente pode ganhar por testes Vocês viram que na última rodada A gente quase ganhou por testes Faltava só mais algumas pessoas Fazendo as testes O problema é que tem gente Que às vezes esquece de fazer testes E aí fica faltando só essa pessoa Pra fazer testes Porque todo mundo tem que completar as testes Pro jogo finalizar Pra gente conseguir vencer Encontraram já o marrom O impostor dessa rodada aqui Tá mais esperto Que é o preto E eu não sei quem que é o outro Não sei se o outro já foi eliminado Se votaram em alguém Zico Salve Eu não sei se eu mandei salve pro Zico Zana Salve Não sei se eu mandei salve pra Zana Mas salve aí também todo mundo Pode ser a amarela e o preto O preto já é Eu não sei se é a amarela também Enfim Vamos tentar achar o impostor Vamos tentar achar Vamos seguir um pouco essa amarela aqui Ver pra onde que ela vai Ó O impostor tá aqui Que é o Zico O outro Que eu acho que é amarela Vamos ver se é ela mesma Vamos ver se ela vai fazer alguma task Eu acho que ela tá fazendo task Galera Vamos inclusive fazer a nossa também Que eu tava reclamando de quem não faz task Mas eu também não tô fazendo né Vamos fazer a task aqui Pra eu não poder Queimar a língua Ó O marrom tá aqui Amarela poderia ter feito alguma coisa com o marrom e não fez Roxo tá aqui O roxo pode fazer alguma coisa com a amarela Agora Ó Ó Amarela Laranja Roxa Pode ser galera Que um dos impostores seja o que saiu O pãozinho A pãozinho É o verde É o verde e o preto galera É o verde e o preto Perdemos Perdemos Os dois impostores ganharam Vamos mais um então pra gente ver Como é que vai ser Vai que eu sou impostor agora né Por favor impostor Tripulante Tudo bem Ó Eu me sinto um bom detetive nesse jogo Entendeu Eu sinto um bom detetive Eu consigo Investigar totalmente as pessoas aqui Então ó Marrom desceu aqui Provavelmente procurando task Então eu acho que o marrom já não é Já eliminei a chance do marrom ser um impostor Porque o marrom Ele desceu ali Exatamente igual eu faço também De vez em quando eu desço ali Pra ver se tem alguma task pra fazer e tudo mais Aqui nas câmeras eu tô vendo a vermelha Deixa eu ver Eles tão vazionando as luzes ali agora Engraçado não tem ninguém passando na frente das câmeras Ó Ó Vermelha Aqui a administração Acho que é Aí a verde entrou A verde entrou aqui Deixa eu sair de perto dela Sai de mim Sai de mim Deixa eu fazer a task aqui Nossa Amarelo 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 prendeu ali ó Azul E a amarela Tá comigo Azul Marrom Se o azul tiver Coisa Eu vou marrom Não O azul tá até de boa Não Beleza Beleza Verde entrou aqui Não fez nada Deixa eu fazer minhas task aqui também Ai meu Deus Aqui por favor Fica alguém aqui comigo Sabia Eu sabia Não pode entrar ali galera Ali é um lugar que não pode entrar assim Pra fazer task esses trem Porque é perigoso Caraca Eles vão votar no azul agora né No ciano Porque o ciano Viu meu corpo e não fez nada Não É o ciano Ciano Isso Boa 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 marrom Boa É o ciano Isso mesmo Isso Ciano Boa galera Vota no ciano Todo mundo pela voz Deus Acho que laranja não é É o ciano gente O marrom falou que é o ciano Confia no marrom Pelo amor de Deus Ele tá falando a verdade O Brenino morreu por quê? Não fiz nada contigo Na elétrica É o ciano galera Vota no ciano Confia no marrom Ele tá falando a verdade Pelo amor de Deus Eu tô em dúvida Porque o marrom tava junto comigo Não gente Não é o marrom Não precisa ter dúvida do marrom O marrom não é É o ciano Isso Voltaram no ciano Isso 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 Olha lá Quê? Não foi o ciano que me derrotou? Galera É o seguinte É impressão minha Ou eu acabei de 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 O que que eu tô acontecendo com a minha cabeça? Quem foi que me eliminou? Eu achei que tinha sido ciano Será que eu vi errado? Caraca Aqui ó Aqui ó Ah é o verde galera Nossa É o verde Meu Deus Agora inclusive o verde Deu mole Porque poderia ter deixado o marrom vivo Que provavelmente a galera agora Ia querer votar no marrom Porque o marrom falou que era o ciano Afirmou que era o ciano Com todas as forças O ciano não era Eles votaram no ciano O ciano saiu sem ser o impostor Ou seja Todo mundo agora ia ficar assim Ah É o marrom então Marrom mentiu Falou que era ciano Esse ano não era Então é o marrom Só que agora o marrom foi eliminado Então também não era o marrom Entendeu? É o verde Infelizmente é o verde Eu acho que é o azul Tem alguém desconfiando do verde Não Ninguém tá desconfiando do verde É o verde tá jogando bem Quem que é o verde? Gabi Gabi Você tá jogando bem Poderia agora ter deixado o laranja vivo Né? Pra deixar a galera votar no marrom Na verdade O marrom vivo Mas enfim Tá jogando bem né? Se tá ganhando Tá jogando bem óbvio Ali ó Laranja não é o impostor O verde aqui Meu Deus Parou A verde tá parada Arrumou a iluminação Deixa eu fazer minhas tasks Aproveitar que eu tô como fantasma Eu posso fazer minhas tasks Sem ser interrompido Entendeu? Na verdade eu só sou interrompido Se alguém foi eliminado E outra pessoa achar Ah Nem eu até Gabi e o azul Galera Era o verde e o azul Caraca galera Pro vídeo não ficar tão grande assim Vou finalizar ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado bastante Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Que aí eu posso trazer outro pra vocês Fechou? Se vocês deixaram bastante like E se inscreverem no canal Eu trago outra partida de amandas Aqui pra vocês Jogando com a galera lá do Instagram Então me segue lá Arroba Brenner Mariano Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Não deixem de me seguir Porque sempre que eu jogar Pra encher a sala Eu chamo a galera lá do Instagram Entra lá no meu Instagram Me segue lá E é bom que vocês vão ficar por dentro De tudo que acontece na minha vida também Entendeu? É bom que vocês aproveitem Enfim galera Tamo junto Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui É nóis Até o próximo vídeo Beijo e tchau 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 Tchau